bom é começou eu acho que sim bom olá pessoal do youtube bem vindo a mais um vídeo nossa só tô com agora e a mensagem de discord beleza mas enfim é dessa vez aqui estou aqui para matar a saudade mesmo para ter nostalgia mesmo desse jogo e que pareça faz tempo que eu não jogo mesmo aí eu só tava de olho aqui na minha conta aqui liberei esses brawlers por incrível que pareça né obviamente aí tipo mas vou que tipo em curso a não consegui liberar puxa eu tenho esses brawlers aqui o oito bit e o outro aqui porque através de uma última coisa nova e esse gris não sei como bloquear só que eu adoraria testar esse gris sei lá batalha de treino eu acho que eu vou eu acho que eu vou tentar vou ver como é o gris que eu fiquei curioso com esse novo brother vamos ver pelo menos eu treino eu tomei um pouco pelo menos vamos ver você tá sete e três por cento beleza 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 vamos lá tá como eu ataque beleza 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 liberei liberei suporte e eu não sei como porque eu o que eu tenho que tá os caras eita pra já vi gente Vaza, vaza, vaza Deixa que eu cuido, deixa que eu cuido Ai caramba, ai caramba, ai caramba Opa Opa, agora sim posso me matar Deixa eu lá cuidar Cuidado, como O que isso faz? Ah, isso Faz só isso? Ah, acho que eu Acho que eu consigo Jogar com esse cara, eu acho Mano, mas legal Esse personagem, honestamente Mano, acho que eu tô Acho que agora eu peguei o jeito No jogo Deixa eu testar com a Shelly Que é o personagem principal Que é o personagem que eu comecei A jogar bem, que eu aprendi a jogar bem Sabe Esse tipo de coisa Beleza 78% E 100% Beleza Beleza Deixa eu despreguiçar Agora sim posso jogar Beleza Ai caramba Beleza Pegamos um aqui Ótimo Vou dar até uma carinha Meu Deus, deixa eu lá ajudar os caras Leve o urso comigo Ah, fui na mãe Fui na mãe Fui na mãe Ah, vou avançar Vou avançar É, não fui muito bem Espera aí Só vou Fazer uma coisa Já volto E por incrível que pareça Eu tô no Na classe 13 No jogo Vou fazer mais um teste Aí depois eu vou Partir para o multiplayer Depois Aí depois eu roubo Eu não conheço esse modo Por incrível que pareça Não conheço Eu não sei se é a mesma Não é pique-gema Não é a mesma coisa que pique-gema Eu acho Beleza Abri Retira para abrir o cofre do inimigo Proteja o seu Beleza Ai caramba Beleza Opa Fiz uma kill Ah Eu queria que eu entendi Qual é o cofre Que se refere Ai caramba Ai caramba Ai caramba Ai caramba Vou vazar Vou vazar Meu Deus Ah Eu libero minha ult Meu time não tá voçando Meu time que bot Beleza Deixa eu ver Acho que eles vão Vou tentar ser frio E calculista Ah Nossa É 95% Vamos ver Se a gente consegue Assim me gusta Isso mesmo Assim me gusta mesmo Beleza Aí depois eu pretendo jogar outro brawler Nesse modo multiplayer Tipo Vai ser minha primeira vez Testando esse brawler Meu Deus Não não Eu saio Eu saio O time tá muito ruim Enfim Vou dar um mini rejequite Porque é bot mesmo né Vou trocar de brawler Beleza Tava testando a lula Recentemente Peraí Mas Deixa eu Só ver Como Peraí Só dar uma olhadinha Beleza Deixa eu ver Tá Tá bom Eu vou tentar Vou tentar jogar Como O modo que eu aprendi Digamos assim Beleza Vamos tentar um multiplayer Agora o bicho pega Agora o bicho pega Mas enfim Beleza Vamos lá Ai ai garoto Ai garoto Deu a primeira kill Ótimo Ótimo Já tô Tô dando carry Eu acho Jogo 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 um bichinho aí Coloquei bem escondido Ótimo Ótimo Vou ficar aqui Beleza Mano Até que tô Mano O cara tá roubando aqui Meu negócio Tá Tá certo que é do meu time Tá certo que é do meu time Aí Peguei um aqui Ótimo Vou passar Vou recuar Vou ficar aqui Vou jogar mais Nesse tempo Ai ai caramba Ô bicho que me seguiu Sai Te dá a mãe Vou vazar Vou vazar Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí 4 3 2 1 GG Pô Bora 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 Bill Mano Tô me dando bem com essa brother Acho que eu vou continuar jogando Mano Muito bom Só que é útil Eu não gostei muito da útil Honestamente Claro Vou jogar novamente Mano Merece Mano Parabéns Mano Meu Deus Até que foi bem Eu esqueci o nome De alguns brawlers Sabe Eu só lembro Da Shelly mesmo No mínimo E do Colt Eu lembro Porque eu fiquei um bom tempo sem jogar Espera aí Deu uma kill Dois kills Ótimo Deu uma double kill No jogo Ótimo Vou pegar um aqui Ótimo Tô Tô dando carry Tentando da carry Vou tentar pegar aqui Ai caramba Meu Deus Eu já peguei Já tô porra Ai caramba Sai daí Sai daí Cara Sai daí Se afasta Pega hill Isso Pega hill Ótimo Ai caramba Tô preso aqui não Meu Deus Tá Essa foi Pera aí Tá Agora eu vou ter que me afastar Ai caramba Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Já vou jogar aqui GG Mano Já estamos iniciando bem o jogo Eu acho que ela é melhor nesse modo Eu acho Eu sou um ícone 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 Opa Melhor do que nada Beleza O que? Brawlers cromáticos O que que é isso? Chester Hum Vamos testar Batalha de treino Vamos testar esse brawler Beleza Acho que é Deathmatch Só que É um deathmatch Quando você morre Você perde Basicamente é esse tipo de deathmatch No Brawl Stars Eu gostaria que eles implementassem Esse modo de jogo Ai caramba Droga A notificação atrapalhou Só não sei como Jovem Você tem me alisco Ai caramba Meu Deus Todo mundo é contra Nossa Quem é no meu time? Quem não é? Mano Tô muito perdido Nem vi que os caras Tavam aí Meu Deus Dois Um Tá Não consigo voltar Tá bom Vou voltar Mano Fiquei perdido Nem sabia como jogar Com esse personagem Meu Deus Tá bom Enfim Vou trocar de Boulder Dessa vez Eu vou tentar ir Com o personagem Que eu manjo Também E eu acho Que é esse aqui Carlos Só que eu curto ele Jogar Novos eventos Vou desbloquear Eu acho Não 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 quero Fruttebrow Não Dessa vez Eu vou querer Outro moto Tem combate Tenho esses Desses aqui Tá E vou Esse combate Sozinho Porque Eu sou individualista Brincadeiras Brincadeiras Essa parte Pela Bom Se bora Esse deck Pelo menos Eu lembro De como jogar Com esse Oh Na mãe O negócio me atrapalhou Aqui Ai O negócio me atrapalhou Véi Sacanagem Mano Meu cursor aqui Começou a movimentar Pra frente Mano Sacanagem Não 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 gostei Não gostei Não Não Essa não valeu Ah Nossa Que raiva Vou jogar de novo Meu cursor Simplesmente Foi Pra frente Que se dane Meu Deus Ai Ai Que saco A sorte Que eu não fui o último Enfim Dessa vez Eu vou tentar jogar sério Meu Deus Caramba Pela Ai Ai Que eu não Eu quero desistir De mim Meu Deus Por que Por que Tá dando Essa interferência Meu Deus Por que Que tá rolando Socorro Meu Deus Pô Ai foi roubado Ai foi roubado Mano Ai foi roubado Tipo assim Deixa eu ver Minha internet Tá muito Tá entre aspas Boa aqui Porque Eu estou perto da internet Sacanagem Mano Tô perto da internet Como deu interferência Muita sacanagem Não entendi isso Mas Eu soube que foi muito roubado Deixa eu tentar Agora Agora foi Até que enfim Foi Acho que o meu deve ter dado Alguma interferência Tá Você zoeira Tá Dá uma assistência Só que eu vou ficar No meu cantinho Aqui Beleza Eu vou ficar somente No meu canto Aqui Vou ficar somente No meu canto 5 brawlers Restante Beleza Ó Agora Agora tá melhor Agora tá Melhor assim Beleza Beleza Opa Meu Deus Meu Deus Vamos ver Ganhamos GG Finalmente ganhamos Opa GG Perdi uma E ganhei outra Opa Completamos Uma missão Ótimo Caramba Mano Nossa 4 prêmios Caramba Tio Vamos ver O que a gente Conseguiu desbloquear Gemas Ótimo Gemas Moedas E esse negócio Aqui Beleza Talvez Vou tentar jogar De outro brawler Acho que eu gostei De Lola Só que Pelo Sabe Eu acho que Ela não vai ser Tão boa Nessa parte Eu acho Mas Enfim Vamos tentar Porque A última Não fez quase nada Nem fez cosquinha Eu acho Ou se Acabou Fazendo alguma cosquinha Será que vocês Me entendem Daí É porque Eu não vi Mas eu gosto Do ataque principal Tipo assim Esse ataque Eu gosto Tipo assim Eu acho bem OP Digamos assim Beleza Do reload Beleza Opa E aí Beleza Opa Dei uma kill Ótimo Esperar Dar um Beleza Já toca Ult carregada Passar algum Milagre Beleza Por enquanto Eu vou economizar Essa ult Don't Don't Eu tenho mania De ficar dando Don't Ai Peraí Que meu dedo É grande Aqui Ai Aê Garoto Nossa O cara O cara Tava OP Ah Pelo menos Consegui 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 Sete Ótimo Vou tentar Mais uma Vou tentar Mais uma Conseguimos Conseguimos vencer Vamos lá Vamos lá Bora Bill Bora Bill Como diz Um Termo Beleza Ok Vamos lá Ai Caramba Aí Não Aí Sai Daqui Sai Daqui Vai Embora Se você Quiser Isso Vou Atrás De Você Sai Daqui Mano Todo mundo Tá querendo Encontra A mim Tudo Bem Vou Tirar Minha Ult Tchau 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 que eu manjo um pouquinho só um pouquinho mesmo não muito mas enfim vamos vamos focar aqui vamos tentar focar na verdade a beleza eu vou tentar fazer tipo assim aí eu tenho que ficar esperto vou deixar o cara ali vou deixar o maninho ali que aqui é tudo meu ai sai sai pé não 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 sai 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 daqui na mãe eu tô com quatro eu sei suficiente pra mim ele tem um cargo nove pelo amor deus socorro 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 lá não éItália aqui fazer o nome aí ai 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 a nossa é quase em quase em e as vamos numa brasão mais conc carta esse jogo e aí e aí Eu vou tentar jogar de cal, eu acho, no... Bom, deixa eu ver qual brawler eu vou tentar jogar. Eu acho que vou tentar de... Vou tentar manjar... Vou tentar jogar de cal mesmo. Só que tá sabendo de jogo diferente. Conexão perdida. Ih, rapaz. É. É assim que terminamos o vídeo.